Sobre isso, você precisa agir, ouça, sempre há três grupos, quando foi o 11 de setembro você se lembra, há anos, você lê os livros e eles dizem que havia três grupos naqueles prédios, torres altas, havia três grupos de pessoas, um pequeno grupo quando aconteceu, adivinha o que eles fizeram, eles desceram as escadas e levaram 15 minutos, mas conseguiram sair. Um pequeno grupo de pessoas agiu imediatamente e eles foram salvos, e havia um segundo grupo de pessoas que dizia, ei, você não precisa, nada vai acontecer, apenas sente-se, não se preocupe, eles estavam tentando acalmar todo mundo, não se preocupe, eles são aqueles que são do povo de Satanás, não se preocupe com isso, paz. Eles são o povo de Satanás na igreja, não fazem nada, são indiferentes, se você vem à igreja, guarda o sábado e ora, tudo bem, você não precisa agir com base nisso, isso é loucura, o pastor é louco, o que é evangelismo? Estudos bíblicos, ufa, muito bom. Você guarda o sábado, você vai à igreja, você come bem, você sabe, é isso que você é chamado a fazer. Aqueles que desencorajam os outros, que servem a Satanás, ao desencorajar os outros de trabalhar, mas então há um terceiro grupo, a grande maioria, os dois primeiros grupos são muito pequenos. O terceiro grupo é composto por aquelas pessoas que querem agir, mas não tem coragem. Havia um grupo que dizem que congelou, eles congelaram, não conseguiam nem pensar, nem se mover, eu já estive em um avião quando o avião começou a tremer. E havia uma senhora ao meu lado, e ela estava como uma rocha, eu disse, você está bem? Eu disse, você pode responder? Eu quero que você chame a comissária de bordo, quero dizer, como a mulher de Ló, não se movendo. Eu disse, você está bem? E ela, hum, ela, congelou. Eu disse, ei, calma, nós oramos e estamos nas mãos de Deus, sabe? Ela, eu não consigo orar. Eu perguntei, por que não? Ela, eu não consigo pensar. Eu disse, você está falando comigo, isso significa que você está pensando. E então, o avião parou de tremer. Oh, nós achamos que íamos perder as asas, sabe? Mas não perdemos, eu estava em Cuba. Ei, não estou tentando desencorajá-los, pessoal. Quando decolamos de Cancun para voar para Havana, a asa direita do avião pegou fogo. Visível o motor. E eles vieram e apagaram o fogo. E eu pensei que nos colocariam em um avião diferente. E eles disseram, é tudo o que temos. E eles ligaram o avião e voamos novamente. Oh, que experiência! Que experiência! Agora você está feliz por não ter vindo, né? Há um terceiro grupo que quer agir, mas não tem coragem de fazê-lo e apenas espera por uma oportunidade melhor. Adivinhem, pessoal? Ela não vai aparecer. Aqueles que ficaram nas torres gêmeas e não agiram, pereceram. Você não terá outra oportunidade. Este é o outro ano que você tem como uma figueira. Se você não agir, você perece. Algumas pessoas até dizem, sabe? Eu não tenho o suficiente. Sou pobre. E eles perdoam, pessoal. Que o Senhor, quando chamou vocês para ir, prometeu que estaria com vocês. Ele possui o gado em mil colinas. Ele diz que o mundo é meu. Tudo. Ouçam, pessoal. Deus pode haver uma crise econômica no mundo, mas Deus não tem uma crise econômica no céu. Deus não tem problema com dinheiro. Deus não tem problema com recursos. Deus tem um problema com as pessoas. Você me entende? Deus possui tudo. Se Ele disser ao dinheiro para se mover daqui, para ali, ou para o ouro, ou para as montanhas, ou para o mar. Você sabe o que acontece quando Deus diz ao dinheiro para se mover? O dinheiro se move. Deus não tem um problema com o dinheiro. Deus tem um problema com as pessoas. E isso se chama falta de confiança. Pode ser chamado de duas coisas diferentes. Ou egoísmo, ou falta de confiança. Algumas pessoas estão totalmente voltadas para si mesmas. E algumas pessoas dizem, eu quero fazer isso. Mas o que vai acontecer? Eu não pago minhas contas. Eu preciso pagar minhas contas primeiro. Falta de confiança. Deus diz, me teste, dê. E eu prometo que será devolvido a você na mesma medida. Então, se você continuar dando, eu continuarei dando a você, para que você tenha o que continuar dando. Você me segue. Jogue seu pão na água e Ele vai voltar. Essa é a promessa. E meu Deus, cumpre Sua palavra. A questão toda é esta. Você realmente confia em Deus? Você realmente acredita no que diz quando afirma, eu confio que você vai cuidar? Ele diz, busque primeiro o reino. E as outras coisas serão acrescentadas. Você confia que, se fizer seu trabalho e usar os recursos que Ele lhe deu. E não estou falando de dinheiro. Isso seria simples. Estou falando de toda a vida. Estou falando do seu tempo. Estou falando dos talentos que Deus lhe deu. Use o que quer que Deus lhe tenha dado. Você me entende. E Deus prometeu. Se você fizer isso e me colocar em primeiro lugar, eu o abençoarei. Deus não te abençoou para que você tenha uma vida boa. Deus te abençoou para que você sirva. Então, vamos continuar novamente. Você não precisa ser rico para servir. Você só precisa usar o que tem. Somos obrigados a transmitir as bênçãos que Deus nos deu. Seremos responsabilizados por como usamos essas bênçãos. Quanto mais você dá, mais você receberá. Você consegue imaginar Pedro dizendo, ouro e prata não tenho. Se eu te curar, me dê um pouco. Não tenho ouro nem prata. Se eu te curar, me dê um pouco. Pedro não diz isso. Ele diz, ouro e prata não tenho. Mas o que eu tenho, isso eu dou. Pessoal, não esperem para ter. Deem o que vocês têm, vocês me seguem. Eu me lembro de uma história. Um pastor me contou uma história na Venezuela. Ele disse, eu disse a ele, você precisa ir e trabalhar. Não podemos, é um país comunista e somos pobres, não temos nada. E ele disse, bem, quanto você tem? Eu ganho 8 dólares por mês. Quanto você tem? Eu tenho 10 dólares por mês. Quanto você tem? E ele disse, como isso soa para você? Como você pode viver? Eles disseram, não podemos viver de salário em salário. Esse dinheiro é tão pouco, não é suficiente para pagar as contas. Lutamos para conseguir comida. Não temos o suficiente para comer. Nós não entendemos isso na América, mas de qualquer forma. E ele disse, não temos o suficiente para comer. E o pastor diz, você acredita que Deus deve tudo? E eles disseram, sim, nós acreditamos nisso. E essa é a parte engraçada. Ele disse a eles, quanto Deus deve. E eles disseram, tudo certo. Você acha que Deus pode prover? Oh, sim, nós acreditamos. Certo. Eu quero que você saia para seus vizinhos e use o que você tem para pagar as contas e comprar comida para este mês e dar aos que estão ao seu redor. Eles disseram que não podemos fazer isso. Temos que comer este mês. Ele disse, tudo bem, estou fazendo a mesma pergunta. Você acredita que Deus é dono de tudo? Todo o dinheiro do universo, o dinheiro do Bill Gates, pertence a Deus. Você me segue? Todo o dinheiro das pessoas ricas pertence a Deus. Deus pode dizer a eles para dar dinheiro ali e eles darão. Eles não podem discutir com Deus. Você acredita que Deus deve dinheiro? Sim, nós acreditamos. Você acredita que Deus cumprirá sua promessa? Se você der livremente, ele lhe dará de volta livremente. Você receberá livremente? Sim, nós acreditamos. Então vá até seu vizinho e use o que você tem com fé. E mostre que você confia nele. Nós não podemos fazer isso. Temos um problema de confiança. Não temos. Então, ele disse, essa é a razão pela qual você não tem. Nosso telhado, luzes e água estão quebrados. Precisamos consertar a igreja. Eu disse, você nunca fará. Deus nunca lhe dará mais porque você não usa o que tem. Você não é confiável. E ele disse, eu quero que você faça um teste. Se você morrer, você morre. Eu quero que você, este mês, saia em fé e use o que você tem para os outros. E então nós conversamos novamente. Até lá, não me pergunte. E ele foi embora. Ele voltou um ano depois em uma viagem missionária. E ele conversou com eles. A igreja era grande. Havia outra igreja construída ao lado. A igreja foi consertada. As luzes foram consertadas. A água foi consertada. Tudo foi consertado. E a igreja estava cheia de pessoas. Ele disse, como vocês consertaram isso? Vocês conseguiram doadores. Agora, estávamos descendo e descendo e descendo. A ponto de que estávamos prestes a fechar a igreja. E pensamos em fazer o que você disse. E dissemos, ei, não há muito a perder de qualquer maneira. Fechamos a igreja de qualquer forma. Então, usamos o que tínhamos. Assim que fomos aos vizinhos, eles disseram. E usamos o que tínhamos. As pessoas ficaram tipo, uau, ninguém faz isso. Vivemos em uma sociedade muito egoísta. Todo mundo se preocupa consigo mesmo. O que está acontecendo lá? Então, eles vieram à igreja. Eles estavam curiosos. E eles usaram o que tinham. E outras pessoas vieram à igreja. E à medida que eles se conectavam, aquelas pessoas vieram à igreja. Você me entende? Temos muitas pessoas aqui que a palavra começou a se espalhar. Algo ocorre aqui. E as pessoas começaram a enviar fundos de todo o mundo. E recebemos mais dinheiro do que precisamos. Então, construímos outra igreja. E estamos construindo mais uma. Você está entendendo? Deus não pode confiar em você se você não usar o que tem. Ele não pode te dar. Você precisa usar o que tem para que Deus confie em você para dar mais. Espero que você me ouviu. O Senhor abrirá seu bom tesouro. E Ele lhe dará chuva e assim por diante. E Deus fará de você a cabeça e não a cauda. Ouçam, pessoal. A propósito. O que quer que você não dê é isso. Que você não tem. E você não tem porque não dá. Porque somente o que você dá, Deus pode abençoar e multiplicar. Se você não usar, Deus não pode abençoar. Deixe-me. Deixe-me dar um exemplo. Você provavelmente já ouviu esse exemplo antes. Você me ouviu contando a história da van, Chrysler, Dodge, Dodge, Grand Caravan, não ouviu. Era uma sucata. Se você tem um Dodge, eu vou orar por você. Era uma sucata. Tinha uma história ruim, Beth. Tinha uma transmissão ruim. E eu consertei o local. Lembre-se da história. 550 a transmissão de uma venda de garagem. Tinha cerca de 90 mil milhas. E eu paguei mais 500 de mão de obra. E quebrou em três meses. Então eu odiei isso. Eu chutei o volante com a minha perna. Fiquei bravo e minha esposa disse, calma, você é um pastor, precisa ficar calmo. Eu não consegui evitar, eu estava bravo. E eu comprei outra transmissão. E paguei por isso. E fiz outro pagamento para o mecânico. E eu a substituí. E quebrou de novo. E eu odiava a Dodge e o nome Chrysler. A ponto de estar pronto para orar contra eles ou amaldiçoá-los. Mas eu sabia que Deus não ouviria. Por isso eu estava frustrado. Então eu consegui outra transmissão. E paguei novamente pela mão de obra. E a coloquei. E não toquei no carro. E coloquei a venda. Deixei que outra pessoa o tivesse. E eu orei. E eu até tive fé. E ninguém ligou. Como se todo mundo soubesse que tinha uma transmissão ruim. E eu orei. E orei. E abaixei o preço. E coloquei na internet. Coloquei no Craigslist. E coloquei no Ebay. E fui. Na frente do Walmart. E coloquei a venda lá. E abaixei o preço. E ninguém ligou. Ó, eu odiei isso. E eu estou dirigindo de Beloit para Janesville. Indo para a reunião de oração. E eu digo a eles. Vocês precisam dar tudo a Deus. Se vocês querem uma bênção. E eu volto e começo a orar, Senhor. Ajude-me a vender a sucata. E me veio a mente que você precisa dar a Deus tudo se quiser uma bênção. E eu disse. Senhor, se fosse uma Mercedes, eu a daria a você. Mas isso é um Dodge Grand Caravan. Você não precisa da sucata. Precisa. E Deus disse. Sim, eu preciso. Eu disse. Bem, é sucata. Dê-me isso. Eu não posso. Quanto você paga por isso? Eu queria vendê-lo a Deus. Quanto você paga por ele? E Deus ficou em silêncio. Senhor, realmente você quer que eu o entregue? Eu preciso de um carro. Eu preciso de dinheiro para comprar outro. Quanto eu recebo por ele? E o Senhor disse. Você apenas confiaria em mim. Você apenas me daria isso. E Deus disse. Você me ama. E eu disse. Senhor, eu amo. Ok. Você acredita que deve me dar tudo o que tem? Não apenas 10%. Eu disse. Sim, eu acredito. Ok. Me dê a van. Precisa de ajuda. Se não me der, posso tirar. Prefiro dar a mim mesmo. Não tire isso. Então eu disse. Tudo bem, Senhor. Dói, mas você pode ficar com isso. Assim que eu disse amém a essa oração, recebi uma ligação. Você conhece a história. E era um dos membros da minha igreja. Pastor, você ainda tem a van. Eu disse sim, eu quero comprá-la de você. Eu disse, tudo bem. Você, pede 4.500. Tudo que eu tenho é 1.500. Você venderia por 1.500. Eu disse, tudo bem, dói, mas você sabe. Por que você compraria de mim? Bem, você falou sobre fazer tudo por Deus. Existem pessoas que não têm transporte. Eu quero levá-las à igreja e preciso de uma van. Então eu preciso de um carro grande para usá-lo para Deus. Eu disse, bem, você pode tê-lo por qualquer coisa que tiver. Sério? Mas eu preciso te avisar. Ele tem uma transmissão ruim. Eu não quero que você me xingue e nunca mais volte à igreja. Ele tem uma transmissão ruim. Ela diz, ó, eu sei. Meu irmão consertou isso para você. Eu sei. Eu dei por 1.510 anos depois ainda estava funcionando com aquela transmissão. Eu o odiava. E Deus me deu um carro diferente. Um Toyota Siena, um Toyota Siena na época. Eu digo a vocês, pessoal, o que você mantém é o que você perde e o que você dá é o que você ganha. Vocês me seguem. Você não pode pedir uma bênção se não a der. Para ser multiplicada, ela precisa ser dada. De qualquer forma. Há uma citação que quero ler. Há todos que se oferecem ao Senhor para o serviço. Sem reter nada. Quanto você dá. Pessoal, não estou falando sobre dinheiro. Espero que vocês me ouçam. Estou falando sobre tudo. Quanto disso pertence a Deus. Diga-me. Não 10%. Tudo. 100% vem de Deus. Você concorda comigo? Deixe-me lhe dar algumas matemáticas. Um bom e fiel tesoureiro. E temos um bom e fiel. Louvado seja o Senhor. Um bom tesoureiro fiel. Quando a auditoria chega, deve ter mais. Ou menos. Ou exatamente. Quanto ele deve ter. Até o centavo. Não um centavo a mais. Não um centavo a menos. Isso não é bom na conta de Deus. Quando se fala sobre frutos. Isso é bom para nós. Quando você faz o trabalho de tesoureiro. Para a conta de Deus. Quando Deus olha para a árvore. Ele espera muito mais. Quando Deus lhe dá cinco talentos. Ele espera que você devolva quantos. Dez. Ele trouxe de volta dez. Você sabe quanto é esse aumento. Não é. Você me deu um. Eu devolvo o seu. Um. Você se lembra. O servo infiel. Você me deu um. Eu devolvo o que é seu. Aquele com cinco diz. Você me deu cinco. Eu os usei. E trouxe de volta quantos. Quanto é isso? Um aumento de 100%. Ouçam pessoal. Deus espera. Um aumento de 100%. Isso significa dar frutos. Deus está cansado. De esperar por pessoas que não dão frutos. Ele vai dizer. Cortem-nas. Corte-os para todos que se oferecem ao Senhor. Não retendo nada. Sem é dado. Poder celestial ilimitado. Quão grande. Poder celestial você pode imaginar. O que significa poder celestial ilimitado. Para a obtenção de resultados imensuráveis. Pois Deus fará grandes coisas. Ouçam pessoal. Não há mais tempo para brincar de igreja. Deus não nos dará mais um tempo emprestado. Vivemos durante o tempo emprestado. Se não produzirmos frutos. Seremos cortados. Eu sei que soa muito triste. Mas é isso que a Bíblia diz. Obrigado.